Mas a gente fala agora de um trio que foi preso no Paraná. Esse trio teria cometido roubos aqui em Três Lagoas, teria inclusive dado um prejuízo de 100 mil reais aqui na nossa cidade, Alfredo? Isso mesmo, Ana. No começo do ano tivemos aí aquele furto a uma loja de departamentos em Três Lagoas, aonde a polícia civil estava investigando. Após eles arrombarem a parede e arrombarem o cofre, a polícia passou a investigar o caso. Foram dois furtos grandes que eles fizeram aqui em Três Lagoas, um de 70, outro de 30 mil, a totalizar aí 100 mil reais de prejuízos. E a polícia começou a investigar o caso. Depois de levantar várias informações, o SIG, Setor de Investigações, a primeira delegacia de polícia civil e também o NRI, o Núcleo Regional de Investigação, descobriram três pessoas responsáveis por esses furtos e conseguiu fazer o pedido de prisão e a justiça autorizou e foi feita uma grande operação para prender esses três bandidos. Conversei com o doutor Ricardo Cavani, delegado do SIG, que nos contou um pouquinho mais sobre essa operação. Vamos acompanhar. Esses furtos ocorreram nos meses de fevereiro e abril deste ano. Foram furtos a dois correspondentes bancários, onde foram subtraídos mais de 100 mil reais em dinheiro. Nas ocasiões dos furtos, esses indivíduos destruíram as paredes de acesso a esses estabelecimentos, invadiram os locais, arrombaram os cofres e de lá subtraíram essa grande quantidade de dinheiro. Foi uma investigação bastante complexa, durou cerca de seis meses, um trabalho incansável aqui dos investigadores da SIG e do NRI, do Núcleo Regional de Inteligência, e contou o apoio também da Polícia Militar aqui de Três Lagoas, a primeira delegacia de Polícia Civil, que é a delegacia responsável pela área e outras unidades aí que nos auxiliaram. A complexidade é óbvia, porque esses indivíduos não eram desconhecidos, de outros estados, mas graças à dedicação incansável dos investigadores, nós conseguimos chegar à identificação desses três suspeitos. nós representamos pelas prisões preventivas, por mandados de busca e apreensão, que culminou na deflagração da operação na data de ontem, no estado do Paraná, em duas cidades diferentes. Então, houve aí 100% de efetividade na operação, porque foram cumpridos todos os mandados de prisão e todos os mandados de busca e apreensão. Delegado, sabemos que o inquérito tem algo ali, tem partes que são sigilosas, alguns que não podem ser colocados para o público em geral. Mas, assim, de primeiro, o senhor poderia contar ou relatar com que esses criminosos tiveram acesso, eles estudaram, eles prestaram algum tipo de serviço para poder ter o conhecimento de como agir, receberam informações privilegiadas? Não, não, não. Não foi apurado nenhum tipo de envolvimento com pessoas ligadas ou vinculadas, ou trabalhadoras desses locais. Esses indivíduos, eles são aí bastante, conhecem bastante esse tipo de crime. Há várias, diversas passagens, respondem a diversos inquéritos policiais, investigações, processos por estes crimes. Então, o que se apurou é que eles tinham aí um conhecimento de como fazer esse tipo de crime. Eles estão envolvidos à prática desse tipo de crime em cidades aqui do interior de São Paulo, cidades mais próximas à capital de São Paulo também, no Paraná. E, então, eles desenvolveram essa habilidade, eles vinham um tempo, estudavam, ficavam ali observando, ficavam ali numa lanchonete, alguma coisa próximo do local alvo. E ali eles ganhavam todo o movimento, filmavam, observavam os horários, chegavam, paravam os veículos ali, longe dali, ficavam o olheiro e os outros invadiam. Depois, levavam essas ferramentas, jogavam essas ferramentas, né, eles desprezavam essas ferramentas utilizadas em algum lugar, levavam dinheiro e em agências bancárias aqui do interior de São Paulo eles faziam o depósito. O inquérito é esse que não se encerra com a prisão dos três, continua porque é um trabalho que pode trazer à luz mais crimes. É, os crimes que foram praticados aqui em Três Lagoas foram elucidados. Então, assim, nós, as forças de segurança, não só a Polícia Civil como a Polícia Militar, deu a resposta. Então, se esses indivíduos vieram do estado do Paraná achando que praticariam os crimes aqui em Três Lagoas e saíram ilesos, se enganaram. Então, como eu disse, em razão dos crimes praticados aqui em Três Lagoas foram responsabilizados, foram presos e estão devidamente identificados de maneira inconteste e responderão por esses crimes. O inquérito policial está para ser finalizado porque não há muito mais a ser feito, porque todos os envolvidos foram identificados e presos e o que era necessário do ponto de vista de produção de prova foi feito.